Olá pessoal do quarto ano, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir a correção da atividade do livro que eu fiquei de mandar ontem. Tô justificando a vocês que não mandei por falta de internet e eu espero que vocês peguem o livro pra ver se vocês fizeram certinho, pra ver se estão aprendendo mesmo, tá certo? No que eu puder ajudar, eu tô aqui pra isso. Vamos lá? Vamos lá, considerando um palito como unidade de medida, qual é a medida do contorno da figura que a Gabriela construiu? Aqui a figura da Gabriela, pronto. O que é que nós aprendemos nessa aula? Perímetro. É nada mais do que a soma de todos os lados de uma figura. A medida de todos os lados. Essa figura da Gabriela do Caio foi construída de palitos. Então, o que é que eu faço pra descobrir, apenas contar? Eu observo que a primeira figura é um retângulo e que ela tem dois pares de lados paralelos. O que é isso? Esse é paralelo a esse, são iguais, tem dois palitos. Então, eu já posso contar assim, dois mais dois, quatro. E eu sei que o lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Paralelo igual, o mesmo número de palitos, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro mais quatro, oito. Com mais quatro, eu sei que é doze. Então, o da Gabriela tem doze palitos. O do Caio, eu sei que é um quadrado. Os quatro lados são iguais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. É doze também. Multiplicando, usando a multiplicação, eu posso pensar. Três, quatro vezes, ó. Um, dois, três, quatro. Eu posso usar quatro vezes a multiplicação por três, porque cada lado mede três palitos, ó. Tem três palitos como unidade medida. Mas, é interessante saber que o perímetro é a soma de todos os lados. A figura pode não ser quadrada como a gente vive em uma questão seguinte. Então, a figura do Caio também tem doze palitos. A segunda situação é essa, ó. A quadra de esporte de uma escola tem vinte metros de comprimento por doze metros de largura. O professor de aplicação física pediu aos alunos do quarto ano que dessem uma volta completa ao redor dessa quadra. Quantos metros cada aluno do quarto ano percorreu? Vinte, mais doze, mais vinte, mais doze. Sessenta e quatro. Então, o contorno dessa figura é sessenta e quatro metros. E esse contorno, popularmente, a gente pode estar chamando de arrodear, é chamada de perímetro. Certo? Então, a medida do contorno de uma figura, arrodear uma figura, saindo de um ponto até chegar ao ponto que saiu, é chamada de perímetro. A primeira questão, tem três figuras, A, B e C, amarela, verde, roxa e vermelho. Gustavo utilizou a malha quadriculada ao lado para desenhar algumas figuras. A medida de cada lado dos quadrinhos dessa malha é uma unidade de comprimento. Quantas unidades tem o perímetro da figura A? O perímetro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito medidas. Da letra B, tem dois, ó, dois, dois, quatro. Desse lado, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais cinco é dez. E quatro, quatorze. E a letra C, que não é quadrada? Veja o que foi que eu fiz para mostrar a vocês, ó. Um, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Olha, saiu daqui e voltou até aqui. Então, fez todo o contorno. Não era quadrada e nem era retangular. Ela tem curvinhas, ó. O que você faz? Você contorna. Dá doze. Veja as figuras que caiu montou usando palito de sorvete do mesmo comprimento. Qual é a medida em palito do contorno de cada uma destas figuras? Não está muito visível, né? Mas eu coloquei aqui a setinha. Um, dois, três, quatro e cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Essa figura tem doze palitos. E essa? Aqui é um quadrado, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro, quatro, quatro e quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Dezesseis palitos. Na letra B, só contar os palitos também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito palitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove palitos. E agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez palitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze palitos. Só contar os palitos, a Rudiana, contou. Na terceira, era para usar uma régua. Eu não sei se vocês em casa têm uma régua, mas quem puder ter, coloca o zero bem no cantinho. Dessas aqui, mede aqui para cá. Livra A, B, C e D, os três lados de cada triângulo, para poder calcular o perímetro. No item A, nós temos um triângulo das três lados iguais. É o equilátero, é dois centímetros cada lado. No item B, nós temos três lados diferentes. Três, quatro e cinco. No item C, nós temos três, três e dois. Esse é três, esse é três e aqui embaixo é dois. E na letra D, os três lados são diferentes também. É quatro, sete e oito. Então, qual é o perímetro? É só juntar. Dois mais dois, quatro mais dois, seis. Três mais quatro, sete mais cinco, doze. Três mais três, seis, mais dois, oito. Quatro mais sete, onze, mais oito, dezenove. Agora escreva a letra que corresponde ao triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. É o item A, triângulo A. Todos, apenas dois lados com a mesma medida. A letra C, né? Lembra que é esse, ó? Três, três. Letra C. E os três lados com medida diferente? É o B e o D. Quem não respondeu, correto, passa a borrachinha aí, apaga e faz direitinho, tá certo? Pra isso que a tia tá corrigindo. Na quarta, as figuras a seguir representam dois terrenos, A e B. Observe-os. Tá vendo que não é uma figura reta o primeiro terreno, mas tem a medida. É só fazer a continha. Peguei logo desse lado, ó. Cento e quarenta e cinco. Cento e oitenta e dois. Cento e cinquenta e dois. Depois quarenta e seis. Depois sessenta e oito. Depois setenta e seis. Faz a continha e dá seiscentos e sessenta e nove metros. E esse aqui, ó. Como é um quadrado, os quatro lados são iguais. Você pode usar a adição de quatro parcelas iguais. Cento e sessenta e cinco. Mais cento e sessenta e cinco. Mais cento e sessenta e cinco. Mais cento e sessenta e cinco. Ou pode cento e sessenta e cinco vezes quatro. Que vai dar seiscentos e sessenta metros. Essa daqui era pra pintar. Eu vi muita gente fez. Ficou bonitinho no seu livro, né? Encontra as palavras que estão aqui. No caso, essa palavra. Metro, milímetro, quilômetro, perímetro, centímetro. Unidade de medida. E depois, responder. De acordo com o sistema internacional de medida, o, quem foi que foi inventado, quem foi que foi criado primeiro? O metro. A partir do metro, que foi considerada a unidade padrão de medida, de comprimento, apareceu os outros. O quilômetro, o centímetro e o milímetro. São muito utilizados. Quando calculamos o perímetro de determinada figura. E é importante que ele esteja acompanhado de sua unidade de medida. Então, era essa a atividade. Eu espero que vocês tenham respondido correto. Quem não respondeu correto, não faz vergonha nenhuma. Apagar e fazer bonito direito, certo? Boa tarde.